Boa tarde, o campeonato terminou já há algum tempo e você continua. O que te leva a ficar aqui em Mossoró? Estou esperando aí a diretoria que está a última vez, que ainda está pendente. Ainda vou ter uma conversa a respeito da renovação, ainda não tenho nada decidido. Mas espero aí que ele esquite e curte o resto das férias em casa. E quem sabe entrar em acordo com ele de renovação e voltar aí quando começar os treinos para a Série D. A renovação, alguém da diretoria já procurou para manter esse compromisso agora para o segundo semestre? Já conversei com até o próprio Zezinho, a Josirene, mas ainda nada decidido. Eles têm um interesse, mas estão dependendo aí do planejamento para tratar de valores a respeito da renovação. Mas se Deus quiser, se a diretoria ainda quer contar comigo, é uma cidade que eu gostei. Tem todo o interesse de ficar para a Série D. Qual a avaliação que você faz dessa temporada que você teve com o Baraunas, diferente do ano passado, que você teve pouca chance? E esse ano você foi mais aproveitado no time principal? Ano passado, devido às trocas de treinadores, graças a Deus, cheguei através da indicação do Nilo e do Pedro, cheguei desconfiado. Mas com o professor Filinto, que foi o nosso primeiro treinador, tive uma sequência boa. Depois, apesar dos mais resultados, com a chegada do professor... Não me recordo bem o nome dele, aquele carioca lá. Nossa equipe manteve um péssimo campeonato, o Gus Salles, né? Um péssimo campeonato, devido aos salários atrasados. Mas, mas sim, continuei no time. Mas com a chegada do professor Samuel, não tive uma sequência de jogos, mas nunca deixei cair, né? Nesse ano, vocês viram aí a sequência que eu tive. Joguei praticamente o campeonato todo, só as quatro últimas rodadas, devido a problemas de saúde. Não tive condições, mantive aquela regularidade. Eu acho que foi isso que eles ainda têm interesse em contar comigo, nessa regularidade. Jogador disciplinar. Então é isso que eles falam.